Fala galera, beleza? Ju Subzero na área trazendo aí mais um vídeo pela série Vírus Devastadores. Senhoras e senhores, eu trago a vocês o Ranzor Cerber, mais conhecido lá fora como Demônio Erótico. Então, antes de prosseguir com o vídeo, já deixa aquele like e caso queira, inscreva-se no canal. O Ranzor Cerber, conhecido lá fora como Demônio Erótico, recebeu esse apelido porque em suas primeiras versões era muito comum em pegar em sites pornográficos. Acredito às agências americanas que esse é um vírus russo, porque na Depweb vários fóruns foram encontrados vendendo esse vírus e cerca de 70% eram russo. Ele é um Ranzor, ou seja, ele vai pedir resgate para recuperação de seus arquivos, cerca hoje de 900 dólares. Mas não se preocupe, hoje tem cinco tipos de ferramenta diferentes para a recuperação dos seus arquivos. Então, eu já vou clicar no vírus aqui. Antes, eu vou estar mostrando para vocês que eu tenho algumas imagens aqui na área de trabalho. Está vendo? Elas estão abrindo normalmente, sem nenhum problema. Tem aqui um áudio também, que eu acho que não tem necessidade de abrir. O computador está zerado. Tudo funcionando perfeitamente, não tem nada demais aí. Vou lá, eu vou executar o vírus. Senhoras e senhores, a partir de agora, minha máquina está contaminada. Vamos lá, não apareceu nada ainda. A princípio, eu posso utilizar normalmente. Abrindo as imagens, tudo funcionando perfeitamente. Pronto, já criptografou os meus arquivos. Está vendo, galera? Ainda assim, é um risco, um risco muito grande que nós temos ainda hoje. Com vírus, vários tipos de vírus em site pornográfico. Por isso, é bom você utilizar sempre um antivírus. Se vocês quiserem que eu faça o vídeo a respeito de segurança, como evitar esse tipo de vírus, navegando em site pornográfico, você pode colocar aí. Escreve aí na área comentários no YouTube. Está bom? Aí eu posso preparar novos vídeos a respeito de segurança. Ele já deixa uma mensagem aqui, eu não vou ler, mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo também, para que vocês possam ler. Aqui eles deixam o site aí, tá? Para vocês entrarem em contato com os hackers. Esse site vai te levar, se eu não me engano, na Deppweb. Ele fala que tem um valor tal, se passar sete dias, esse valor dobra. É em bitcoins que você efetua o pagamento. Eu vou deixar tudo isso aí para vocês lerem, tá bom? Vamos lá. Esse arquivinho que abriu aqui automaticamente, ele é esse aqui, esse executável aqui. Veja que tudo aqui foi criptografado. Eu não tenho mais acesso às minhas coisas, está vendo? Está aí, depois ele não faz nada demais. Ele vai criptografar algum software também. Se você quiser saber mais a respeito desse vírus, coloque aí nos comentários no YouTube o que você quer saber, tá? Talvez eu possa fazer um novo vídeo a respeito. Galera, o vídeo foi bem rapidinho, foi para mostrar esse demônio aqui, né? Conhecido lá fora como demônio erótico. Então, foi bem curtinho mesmo, mas muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado por toda a atenção. Então, eu vou me despedir. Eu vou te dar um vídeo. Eu vou te dar um vídeo. E eu vou te dar um vídeo. E eu vou te dar um vídeo. 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 E eu vou te dar um vídeo. Obrigado.